Olá gente, estamos aqui de volta agora gravando offline Pra poder a gente conseguir transmitir pra vocês É, e no dia 8 A Xeliana vem pra responder as perguntas referentes a esse vídeo Saudações Olá de novo Sim, olá de novo Bem, reiniciando tudo outra vez Vamos lá Cada planeta tem a sua essência planetária senciente Como mãe zelosa, ela tende a cuidar de todas as centelhas ali manifestas Com igual cuidado e carinho Existem essências não fortes o suficiente Que não comportam, então morrem e o planeta morre em consequência disto Planetas iniciantes ainda na fase material Ou já primitivos Mas raramente isto se dá quando estes planetas atingem o primeiro nível de consciência Que é o nível de expiação e provas Falando especificamente em níveis planetários Eu vou apenas usar o jargão que vocês humanos usam aqui Então seria material quando o mundo está em formação Primitivo, quando começam as experiências entre as formas de vida Expiação e provas Quando são já considerados planetas escola Regeneração, inicialmente regeneração e provas Depois apenas regeneração Quando estes planetas entram em ciclo progressivo Cada vez mais acelerado Libertando-se de apagões morais Depois mundos felizes Quando são espíritos não mais necessitados De reencarnação e totalmente voltados para o auto aprimoramento E a ação em prol do bem universal E finalmente planetas celestes Que respondem aos sóis As estrelas de maior grandeza Onde espíritos purificados Como vocês chamam também Estão habitando e criando vida em sua totalidade Manutenção da vida em sua totalidade Assim, estes são os níveis classificados por vocês E uso este jargão Para que possamos ter um código comum Quando falamos de planetas de expiação e provas Em qualquer ponto deste universo Temos uma similaridade de níveis evolutivos Que dá-se da forma como vocês conhecem aqui A primeira dimensão mineral A segunda dimensão vegetal Terceira dimensão Animais iluminais encarnados Quarta dimensão Mundo que se divide entre os seres mais grotescos No que tange a lei do amor Seres egoístas com culpas gigantes Ou muito apegados a ilusões E seres que estão se preparando com afinco Para reencarnes sucessivos Afim de evoluírem Depois temos a quinta dimensão Que é sempre representada Por aqueles espíritos de consciência Expandida ao todo Que buscam através de seus trabalhos Nos campos da evolução de todas as civilizações Que são ciência, arte e espiritualidade O desenvolvimento para vocês aqui na Terra É chamado de amor fraterno Não, correção, artes, cultura e ciência Depois temos o plano da sexta dimensão Onde existem os espíritos Que já não precisam mais reencarnar E ficam trabalhando para o todo Voltados essencialmente para todas as centelhas Que se manifestam nas diferentes Primeira, segunda, terceira, barra, quarta Dimensões conscienciais Finalmente, há o projeto da sétima dimensão Que vocês chamam de diretrizes planetárias Onde ficam espíritos chamados de prepostos Do Cristo planetário Cuja função é administrar todo o planeta E as relações deste planeta Com planetas vizinhos Como aqui na Terra, por exemplo Esta relação Fica entre Terra, Vênus, Marte E algumas luas de Júpiter Compreendam que esta é a classificação Que vocês usam Falando de planetas de expiação e provas Em qualquer parte deste universo Dá-se de forma similar Esta mesma divisão Como eu acabei de falar a vocês Porque é similar Porque os níveis de expiação e provas São muito variáveis Por exemplo Há planetas que a Idade Medieval Perdura por cerca de 15, 20, 30 Até 100 mil anos São chamados de planetas prisões Estes são os mais densos E os mais terríveis Existem planetas em que a Idade Medieval É curta ou relativamente curta Com algumas centenas de anos Destes planetas E para que isto seja resolvido Aqui a Terra Pelo que consta Teve mil anos de Era Medieval Contudo A meu entender Vocês foram Era Medieval Até este mil anos Após o nascimento de Sananda Porque antes vocês viviam Numa Era Medieval Também bastante densa Não é fato E para saírem deste nível De expiação medieval É preciso muito esforço E que se atinjam Quanto mínimo Onde a luz comece A sobrepujar a escuridão Percebam portanto Que há planetas Em que isto não se dá Ou demora muito Para se dar Que são os planetas Onde os espíritos Mais densos São alocados Mas ali O sofrimento individual É muito grande Não há possibilidades De grandes melhoras É um sofrer contínuo Seria muito Como aquele Inferno Correção de Dante Ele foi bem inspirado Quando falou deste plano Seria um planeta inteiro Em regime de umbral grosso Mas outros planetas Como a Terra Conseguem este Caminhar para a frente Existem planetas Que são mais rápidos Em suas regenerações Em suas transições Então Ao contrário Do que aconteceu Em meu próprio planeta Ou em outros planetas Do cocheiro Que vocês conhecem Bem o processo E a Terra As transições De expiação E provas Para a regeneração São mais rápidas Os avanços científicos São maiores Mas são acompanhados De igual tamanho Dos avanços morais Compreendem? Isto é muito importante Porque não é possível Que vocês acreditem Que todos os planetas Vão passar pelo mesmo nível De sofrimento O mesmo nível De extensão de tempo Da ignorância da lei Da fraternidade Contudo Para aqueles que acham Que a Terra É o pior dos planetas Eu sempre recordo O meu próprio planeta Onde tínhamos já O domínio De viagens espaciais Em energia de dobra Com bancos renováveis De energia E com tudo Com tudo isto Que tínhamos Padecíamos de doenças Infecto-contagiosas Terríveis Doenças tumorais Terríveis Mas sobretudo Doenças degenerativas Porque meu planeta Na fase de expiação E provas Que se encontrava Se entregou avidamente Ao consumo de drogas Com a legalização De drogas Muito piores Do que o crack Aqui é para vocês Afim de que contem Vessem Os poderosos A população Dando a elas Aquilo que elas queriam O que os seus romanos Aqui fizeram Dando pão e circo A seus escravos Não é? Compreende que a história Sempre se repete Ou maior Ou menor Mas há muita paridade Nas histórias E sabe por que isto Ocorre Unidade de som? Porque a migração De almas Carrega a doença Com elas Verdade Não cura, né? Não A cura Dar-se a... Só porque mudou Exato A cura se dá Pelo despertar Da consciência Se esta não desperta Não adianta mudar Concorda? É É por isso que a gente Está vendo aqui Nascer Umas Aberrações Defendendo Ideias absurdas Sim, a unidade me disse O que estava acontecendo Realmente de fato É chocante Para vocês deve ser Muito triste A observação Destas coisas Então Os mundos De expiação E provas Podem ser Verdadeiras Prisões Terríveis Onde Espíritos Menos endurecidos Morrem facilmente E são dali Trasladados Para outros mundos De expiação E provas Mas não tão Densos Não tão Pesados Enquanto que Espíritos Atrasados Porque não Querem evoluir De modo algum Dando a elas Todas as chances Todas as possibilidades Estes espíritos Se recusam A caminhar Para frente São exilados Para estes Planetas De expiação E prova Mais densos Compreendem? E não pensem Que os animais Que ali estão São seres Animais A maioria deles São ovoides Para vocês Entenderem Como é justo Como a lei É justa Como a lei Premia sempre Ao esforço Não é possível Acreditar De forma alguma Que a lei Maior Esqueça Alguns Em detrimento De outros Então nestes Planetas Em que o homem E a mulher Em que o hominal É muito Intenso E violento Os animais Que ali existem São formas Extremamente Primitivas Ou formas Ovoides Que estão Retomando a evolução Compreendem Como tudo Faz parte De um eixo Evolutivo Um sistema De polias Em que todos Se engancham Todos se engatam Para que o melhor Se passe Para todos Quando se coloca Um espírito Num destes planetas Eu tive a oportunidade De estudar Muito de perto Um Em plano Espiritual Quando estava Desencarnada Antes de ser Xelian Como sou hoje Fiquei Durante 200 anos Observando Um destes Planetas Prisão Posso lhe dizer Que é Enlouquecedor Sim Provoca Grandes Distúrbios Psíquicos Então Quando alguém Destes planetas Está em condições De ser tirado Para um planeta Ainda que de expiação E provas melhor Ele vem com Muitas sequelas Como síndrome Do pânico Depressão Terror Noturno Muitas crianças Que hoje Estão encarnadas Na terra E que dizem Que elas têm Processos de ataques Espirituais Na verdade São exilados Ou transferidos Não exilados Mas transferidos Destes planetas Piores Para este planeta Que não é tão ruim Como se fosse Uma subida Sim Exato Uma subida de grau Exato Correto Entendem? Então estas crianças São vistas como Terror noturno Quando de fato São traumas Que deveriam ser tratados De forma Do trauma Estresse pós-traumático Desde pequenas Ao perceberem Que estas crianças Choram à noite Rangem os dentes Precisa ver Se é ataque espiritual Se é contato Com abdutores Draconianos Ou se são lembranças Das suas encarnações Anteriores Nunca submetam Crianças à hipnose Que isto fique bem claro Mas deve ser tratada Por mesa radiônica Por exemplo Ou então Constelação familiar Que ajudará demais Concordam? Isto é o meio Mais simples E mais fácil Para se tratar Estes casos Não generalizem Este é o grande problema Que vemos na humanidade Hoje Vocês colocam tudo Generalizando Como se fosse Tudo a mesma coisa Mas não é Tudo a mesma coisa Entendem? Bom Falando ainda De regeneração E prova Que é importante Porque vocês estão Não é regeneração E prova Todos passam Para a transição Estes mais atrasados Como eu lhes disse Planetas prisão Estes não passam Para a regeneração Tão cedo Não é automático A Terra mesmo Viveu E viveu Durante Muitos milênios O nível De expiação E prova Sem condições De caminhar Para a regeneração Ainda que Em tese Você está certa Quando Sananda Veio Começou a transição Planetária Mas esta transição Começa Quanticamente A partir Do século XIX Com as encarnações De grandes homens E mulheres Que trouxeram inovações Em todas as áreas Principalmente Na filosófica Mas infelizmente Não foram vistos Ou ouvidos Ou compreendidos Entende? Então estes processos São feitos De restauração Nunca se deixa Um espírito Num local Ao qual ele não tem Débito para estar Ou condições De nele ficar Pensa-se sempre Na qualidade Deste espírito Se manifestar Entendem? Mas não há injustiça Nenhum espírito É esquecido Existem Assim como um planeta Tem o nível De amor fraterno Universal Que são Aqueles que não Precisam mais Encarnar E que já amam De modo incondicional Como vocês chamam Aqui A fraternidade branca Bezerra De Menezes E outros tantos Como estes Que são notáveis Existem Equipes cósmicas Muito superiores São arcanjos Que fazem esta Avaliação Esta vigilância Em contato direto Com este plano Amor fraterno Universal De outros planetas Para saber Se todos estão Adequados Aquele que não Está adequado Aquele que está Destoando Para mais Para menos Afim de rapidamente Corrigir a distócia Para que o planeta Não sofra Então sempre tem que haver Uma coesão Uma harmonia Dos planos superiores Das dimensões superiores De cada planeta Em conjuntura Em conjuntura Com arcanjos Para que este planeta Por pior que seja A sua civilização Esteja apenas E tão somente Suportando a carga Kármica Que ele pode Aguentar Compreende Como é ajustado Como é feito Este mecanismo Vocês E nós Nem sonhamos Como é ajustado Como as hierarquias Celestes Funcionam De forma Coerente Coesa Nada escapa Nada Nunca Está errado Não há possibilidade De erro Com estas hierarquias No comando E isto Eu lhes digo Nada tem a ver Com dogmas religiosos Mas tem sim A ver com a lei Da fraternidade Que é a lei Que impera No universo Esta é a única lei A que rege A todos os seres Todos os planetas Todas as galáxias Compreendem Ela é absoluta A lei da fraternidade Segundo estudiosos Esta lei da fraternidade Existe em todos os universos Anteriores a este universo jovem Aonde nós Fomos formados Sim, nós Fomos formados E criados Para este universo Entendem? Então Quando um próximo universo Se der Estas mesmas energias Formarão Entidades Novas Mônadas Para estes novos universos Compreendem? Bem Falando ainda De expiação e provas Quando um planeta Entra na sua maturação Final Para ter o ocaso De sua civilização Dominante Porque ela cederá lugar A uma civilização nova Mas isto não se dá Obrigatoriamente Em todos os planetas Há planetas Que tem Uma transição Bem mais suave Sem a necessidade De intervenção De fora Para dentro Criando Um corpo Mais afável Mais chamativo Para espíritos De melhor envergadura Então compreendam A diferença Há planetas Que não precisam De intervenção genética Não precisam Dos processos Que a Terra passou Estes planetas Evoluem De uma forma Mais limpa Menos dolorosa Passando Passando da expiação Não é lógico Que assim seja Que Beteljus Tenha níveis evolutivos Superiores Ao Sol Do seu sistema solar Não é? Afinal de contas Beteljus Tem muito mais energia Do que vocês aqui No seu pequeno Sol Ainda que seja Um Sol Muito forte Mas é apenas Terceira grandeza Não? É pequeno Então A transição planetária Precisa dar-se E dá-se Sempre Que um quanto Mínimo Para dar O gatilho Ocorre O gatilho De vocês Foi dado No período Principal Quando chegaram Grandes espíritos Do século XIX Que houve ali Uma emergência Mas logo depois Vocês tiveram Duas guerras mundiais Terríveis Com milhões de mortes Com uma Violência Terrível Eu assisti filmes Reais Gravados Do que fizeram Na primeira e na segunda Guerra Mundial De vocês terrícolas E vou lhes dizer É muito chocante A capacidade De ser ruim De alguns humanos Da Terra Não? Isto É um caráter De bastante hostilidade E primitividade Então Estes mundos Eles precisam De impulsos maiores Este impulso maior Foi dado Na década de 60 Quando começou A se falar Em amor E não Batalha Começou a se falar Em quebrar Paradigmas arcaicos Em maior liberdade Em menos Contingências Em menos Cadeias Para prender Para prender Pessoas A forma De pensar E de agir E de ser Contudo Houve um problema Foi aí Exatamente Que os Psicotrópicos Se tornaram Mais populares Mais fáceis De serem Atingidos Então Algo O que poderia Ter levado A já no ano 2000 Se tornarem Um planeta De regeneração Apenas Adiou Agravou E hoje Coloca em risco A própria Emergência Da terra Para um mundo De regeneração Que se chama Nova terra Compreendem Como é importante Entender a história Para não se perder Na história Para não se perder Em erros E escolhas Malfeitas Vocês não podem Fazer escolhas Malfeitas Não é Tem que pensar Muito no todo Uma escolha De uma entidade De uma unidade Ela afeta o todo Por menor que você diga Mas é apenas um Em oito bilhões É uma gota De água É uma gota De tinta colorida Numa piscina De água clara É claro Que ele modifica É claro Que é pequeno Mas ele modifica Aquilo onde ele atinge Modifica E se propaga É um fenômeno De repercussão De ressonância Compreende? Bem Caminhando mais Para a frente Temos então Planetas De regeneração Planetas Que estão Já se preparando Para dar o salto Para celestes E planetas Que acabam De entrar Em regeneração Quando um planeta Acaba de entrar Em regeneração Ele também tem Este período De regeneração E provas Ainda que Carmas Ainda existam No início Quando se estabelece O fim Das provas Kármicas Continuam as provas Porque os espíritos Que ali residem Eles pedem Para crescer Eles pedem Para serem provados Afim de que possam Justificar Perante si próprios Que estão prontos Para o próximo passo A regeneração Tende a ser um período Mais curto Que a transição Mais curto ainda Do que o expiação E provas Então período mais longo Primitivo Segundo período mais longo Expiação e provas Terceiro período mais longo Regeneração Uma vez que um planeta Chega ao pico Da regeneração Em que todos Amam de modo Incondicional Todos tem prazer Em servir Nenhum pensamento Egocêntrico Ou egoísta Ocorre Então ali Vai para frente O planeta E ele pode atingir O nível de celeste Chegando ao Perdão Feliz E chegando ao nível De feliz Ali é apenas progresso Progresso e progresso Em todas as áreas E são ali Os Produtores De espíritos Que vão encarnar Em outros mundos Para promover A luz A paz A concórdia Através de todos Os campos de evolução Bem Era isto que eu tinha Que falar com vocês Para depois responder A perguntas Vocês preferem Que eu responda Todas as perguntas Na quinta-feira Ou vocês preferem Que já podem Podemos responder Estas algumas Então Então vamos Porque assim Os amiguinhos Que estão ali Não ficam tristes Vamos lá Ela vai cair Ela tem frio Espere Espere Um pulso Levante Pronto Obrigada Você conhece outro mundo Onde o Cristo Encarnou Se sim Como foi sua encarnação Se o mataram Assim como nós O fizemos Com o nosso Qual foi o nome dele Conheço Um outro mundo Onde ele encarnou O nome dele Era Mihar Mi-I-H-A-R Mihar Ou Mihar Como eles dizem lá E ele não foi morto Ele foi Ancião Mas também Como aqui Foi desacreditado Foi preso Durante muitos Muitos Anos Em outros mundos Qual animal Mais diferente Você já viu Diga e descreva Um bem diferente E a qual Nós aqui da Terra Nem pensamos Em existir Existe um animal Aquático Que tem Barbatanas Come espinhos 360 graus Em seu corpo Ele se alimenta Desta forma Pega Caça Com seus espinhos E aí Ele absorve Pelo tegumento O que é tegumento? Pele Poderia pedir Para a chiliana Falar sobre O sincronário Da paz Mais conhecido Como calendário Maia Não sou Expert No calendário Maia Mas posso lhes dizer Que vocês Têm as datas Erradas Como funcionam As realidades Paralelas As realidades Paralelas De fato São diferentes Dimensões Em terras Paralelas De outros Universos Há paridade Equidistante De nível Vibracional É difícil É difícil Entender Sim Muito difícil Porque muitos Pensam Níveis paralelos Ou terras Paralelas Na verdade São as colônias Ou o umbral Grosso Entende? Vão para lá E acham E acham Estão falando De universos Paralelos Mas para a ciência Sim é Universo Paralelo Também a gente Pensa em ser Dimensões Diferentes Sim, mas é uma Dimensão Diferente Por isso que eu lhe digo Dentro do aspecto Quântico O plano Umbralino São dimensões Diferentes São terras Paralelas Entende? Mas fora isso Fora isso Podem haver Terras paralelas Em outros Universos Que não são Espelho Desta daqui E pode ter Um outro eu Nesses universos Paralelos Pode Mas pode não ter Pode Tudo é Quanticamente possível Unidade Para nossos irmãos Extraterrestres Confederados Presente na Terra Toda e qualquer Ação deles Para conosco É ajustada Previamente Com nossas Diretrizes Planetárias Ou eles tem Livre arbítrio De ação Desde que seja Para o bem Tudo o que nós Fazemos De ação E interação É sempre feito Com autorização Do diretrizes Planetárias E do amor Fraterno Universal Nós não podemos Nunca Interromper Ou alterar Ciclos De vocês Encarnados Na Terra Sou muçulmana Moro num País islâmico Mas me coloco Nas últimas Noites No cilindro No intuito De ajudar No projeto Nova Terra Tive um sonho Com um alienígena No final Do ramadã Que me fez Acordar Com um bem-estar Que nunca senti Na vida E uma doença Na pele Que tenho Faz 22 anos Curou Após aquele sonho Quando nos colocamos No cilindro Existem alguns tipos De sonhos Que costumamos ter Como saber Como saber Se esses sonhos Refletem Nossa colaboração Ou são médios sonhos Sim Quando é muito rico Em detalhes Quando é muito vívido É realmente Uma experiência Vivida Mas é legal A história dela Maravilhosa Teve uma história Muito bonita De um encontro De um encontro Sim Correto Bem É preciso Que se diga Unidade Nos cilindros Vem de todas As religiões Sim Em um dos exercícios Da Xeliana Eu recebi A mensagem De que sou Parte De sustentação Isso tem Fundamento? O que uma pessoa De sustentação Faz nesse momento De transição Planetária? Creio que Seja o mesmo Que um apoiador Faz Não é? O que que é um apoiador? Doador de energia Doador de fé Doador de esperança Doador de coesão É o doador É o ligador Sabe? Cola como cola Que conseguem Entrar num estado De De coesão Num estado De concentração Maior Correto Algo Antecede Deus Mesmo ele Sendo o princípio De tudo Que existe É possível Que ele mesmo Tenha tido Um princípio? Tanto Quanto Minha civilização Sabe Nada Antecede Deus Ninguém sabe Explicar O que vem Para vocês Uma explicação Que existe Em Europa Para vocês Talvez Não Na Europa Lua Europa De Júpiter Talvez Para vocês Fosse chocante Então melhor Não falar Ah Interessante Não É dito que somos Ainda espíritos Jovens Quantas encarnações Num reino Ominal Em média Um ser humano Teve? Depende de cada ser humano A média São de duzentas A Roseli Pergunta Qual planeta Do nosso sistema É o mais atrasado E qual o mais evoluído? Plutão É o mais atrasado Vênus Veja Vocês tem Júpiter O mais evoluído Saturno Muito próximo Júpiter Será o sol Então Que já caminha Para ser celeste Beninha Se Gaia Era considerado Um planeta rebelde O que foi necessário Para que ela Entendesse Que precisava Seguir No caminho De Marte Por exemplo A vinda De Jesus Foi o estopim Não Quando ela viu O sofrimento Dos filhos dela Do continente africano E do continente asiático Pela presença Dos draconianos Foi aí que ela despertou A Marta pergunta O que significa Gaia Ser senciente? Como isso se manifesta? Senciente É aquele que sente E percebe Então Gaia É senciente De tudo Que acontece Nela De todos Os bons E maus Momentos Da humanidade Terrícula E de todos Os animais Por exemplo Os incêndios Da Amazônia Queimam Gaia Por exemplo Silvia e Marcos Ao resgatarem Aquela pequena Corsinha Curam Gaia Entende? Não pergunta É possível A existência De mundos De expiações E provas Muito mais avançados Tecnologicamente Que a Terra Se sim Podem os exilados Reencarnarem Neles? Sim Existe Exilados Não encarnam Neles Não Michele Você conhece Newgrange Na Irlanda? Não É mais antigo Que as pirâmides Do Egito E cada vez Descobrem Mais coisas Não conheço Dizem que foi construído Por extraterrestres Não conheço O Marco Fui a um planeta Onde serão enviados Nossos exilados Este sonho Desdobramento Estava com o meu mentor Estávamos visitando O umbral Daquele planeta Que ainda estava Sendo construído Plasmado É ainda um planeta Primitivo Porém não tão selvagem Como foi o nosso As criaturas Que receberam Nossos irmãos Ainda estão Nas árvores Existe esse planeta Mesmo? Sim Rodrigo Como são os mundos Em que a magia Avançou mais Que a ciência E como essa magia Se manifesta? Paranormalidade É assim que ela se manifesta E são mundos Onde há um predomínio Da paranormalidade A Ilda Pergunta de novo Se existem terras paralelas E se todas Têm a mesma essência Ou seja Todas são Gaia Não A Michele Pergunta Ah não Essa é a mesma repetição E acaba aí Bem Então quinta-feira Eu retorno Obrigada Então Lembre-se Ficamos Esperando apenas Que ela diga Que quer vir Saudações Saudações Muito bem Muito bem Então nós vamos estar Postando isso aqui Agora Para vocês Daqui a pouco E vocês E vocês Podem até Assistir Fazer as perguntas De vocês Mandem para o Duvidas Canal Monica Arroba Gmail Que quinta-feira Que quinta-feira A cheliana Responderá As dúvidas De vocês Um abraço A todos Muito obrigada Até lá Tchau